Oi meninas, tudo bom com vocês? Gente, esse diário de gravidez vai ser um pouquinho longo, mas eu vou tentar resumir tudo o que aconteceu. Vou ter que parar em alguns momentos porque eu tô sentada, na verdade eu vou até tentar mudar de posição porque eu tô ficando muito sufocada, né, com muita falta de ar. E vou explicar tudo o que tá acontecendo aí essa semana. Bom, tentei me apoiar, vou ter o travesseiro e a almofada de armamentação de Ayla pra ver se eu consigo falar mais. A barriga tá imensa, aqui ó. Eu até postei aqui a foto, né, do ensaio de gestante que eu fiz. Esses dias eu resolvi fazer logo porque eu tô num grupo de mães, né, de gêmeos, trigêmeos e cada vez que a semana vai adiantando, mais cansada você vai ficando. E como eu já tô com esse problema na placenta, eu tô ficando mais cansada ainda porque uma bebê tá produzindo muito líquido, então a barriga tá crescendo mais rápido do que o normal e isso gera um desconforto, né, tipo, gêmeos já cresce rápido, imagina, com um problema na placenta. Então, por isso que tá crescendo tão, tão rápido assim. Essa semana não foi legal, tive vários episódiosinhos chatos. Eu comprei as prateleiras na Grão de Gente e a previsão era pra chegar tudo no dia 22. Eles entregaram duas nuvens no dia 21, uma ontem, que foi no dia 22. A grande veio faltando, a peça de trás e os parafusos e ainda não entregou a prateleira. Espero que entregue segunda-feira, né? Tô bem chateada. Mas, ok. Outra coisa que aconteceu foi que meu celular caiu. Quebrou a tela. E... 900 reais pra consertar a tela. E é um prejuízo que eu não tava nem contando agora, né, gente? Mas é da vida, né? Vou ver o que é que eu faço, porque eu uso esse celular pra gravar, pra tudo, pra trabalhar, pra ver. É meu suporte, meu braço, é esse celular. Então, eu vou ver aí o que é que eu vou fazer. Também tinha feito um pedido na Marisa. Chegou as coisas, não chegou as calcinhas que eu pedi. E liguei, disse que não entregou, porque não tinha no estoque que ia fazer o ressarcimento em 15 dias úteis. Ok, né? Mas, diante disso, a semana foi tranquila, angustiada, né? Lógico. Ansiosa. Tive alguns episódios, assim, de chorar um monte e depois ficar bem feliz. Mas é normal, nessa variação de humor, já devido aos hormônios. Imagina, diante, tudo isso que eu tô passando, né, gente? Então, tá complicado. Falando nisso, já deixou o like aí pra ajudar o canal? Deixa o like, que já já a gente tá chegando aí a 25 mil inscritos. Bom, eu vim falar aqui sobre as duas ultrassões que eu fiz. Sobre a cirurgia, quando vai ser. O que o médico me contou. E preparem-se pras informações que eu vou falar agora. Bom, eu estou grávida de 18 semanas. Tô com a síndrome de transfusão feto-fetal. E além da síndrome de transfusão feto-fetal, a bebê doadora, ela tem uma restrição seletiva de crescimento. Então, assim, mesmo que opere, possa ser que ela não iguale com a outra, tá? Ela tem uma diferença grande ou não tão grande assim de peso de uma pra outra. Tudo vai depender do que Deus tem pra permitir aí na minha vida, né? Doutor Orlando, muito atencioso. Sentou comigo e explicou todos os riscos. O porquê que ele não fez a cirurgia essa semana. O porquê que provavelmente vai ser essa semana agora. Existem uns parâmetros que pra ele operar tem que estar, né? E ainda não atingiu esses parâmetros. Então, diante disso, ele falou que dá pra segurar um pouquinho. Mas me deu o número dele. Que qualquer coisa, se eu sentisse que a barriga tava crescendo muito, muito além do que eu tava esperando, assim... Mas muito mesmo. Eu mandasse mensagem pra ele. Segunda-feira eu tenho um pré-natal no IMIP. E quarta eu tenho outra ultrassom com ele. E ele vai dizer se eu vou fazer a cirurgia na quinta, na sexta. Se vai dar pra segurar mais uns dias. Ele que vai passar a informação. Pra vocês terem ideia, no dia... 11 de maio. Eu fiz uma outra. A bebê 1 tava com 116 gramas. E a 2 tava com 166. Dia 20 eu repeti o exame. A bebê 1 tava com 139 gramas. E a bebê 2, 223 gramas. Então, atualmente, a diferença de peso delas estava em 37%. O saco gestacional do líquido de uma. Tava em 7,7. E o da outra estava em 1, né? A bebê que tá doando, ela tá com bem pouco nutriente, com bem pouco líquido. Quase não faz xixi, porque quase ela não tem líquido. E tá com esse problema também aí da questão seletiva de crescimento, grau 2. Que é um dos componentes também da síndrome de transfusão feto-fetal. Bom, doutor Orlando falou que essa cirurgia, a intenção é salvar um bebê. A chance é 80%. De salvar o bebê doador, que é o menor, é de 20%. E eu perguntei a ele, né? Como era a incidência? Se mais morria ou mais sobrevivia as duas? E ele falou que era muito misturado. E com essa resposta eu só tenho morado cada vez mais e apresentado minhas filhas cada vez mais na mão de Deus. O pensamento, o tempo todo conectado com Deus. De que ele tem o melhor, do que ele vai fazer o melhor. Só para que eu tente me manter calma, né? Porque tudo que a gente sente, a gente passa, né? Pro bebê. Então, eu tô tentando me manter bem. Essa semana eu fiz um ensaio, né? Mesmo muito cansada eu fui. Até tirei umas fotos também com as lingeries que eu fiz uma parceria. E, graças a Deus, assim, não estou com nada. Tipo, não tô sentindo saindo líquido, não tô sangrando, não tô com nada. Eu achava que eu tava com infecção, mas eu acho que eu tô com um pouco de irritação devido ao uso contínuo do ultragestão. Por quê? Eu parei de usar o ultragestão por três noites. Porque eu só tô colocando um comprimido por noite. E quando eu parei, já no segundo dia melhorou, entende? E quando foi ontem eu coloquei e hoje já acordou com essa leve ardência. Então, eu acho que é daquela secreção que sai do remédio, sabe? Então, não é infecção, mas de toda e qualquer forma. Segunda-feira eu vou fazer um exame de urina e urocultura. Só pra ter certeza, né? Só pra desencargo de consciência. Então, eu vou fazer. Quarta-feira eu tinha pré-natal pelo plano, mas segunda eu vou ligar pra remarcar, porque não vai dar. E eu já agendei pelo plano tanto a ultramorfológica, que eu também vou fazer no EMIPE, eu vou fazer pelo plano. Tanto a ecodopla e fetal, que não tem no SUS, mas tem pelo plano. Que é com o Dr. João, que eu super gosto dele. De antemão é isso. Tive esses estressezinhos, né? Com as coisas. Que não chegou. Tá incompleto. Mas, de antemão eu tô bem. Eu só tô com esse aspecto de cansada. Devido ao tamanho mesmo da barriga, que tá crescendo muito rápido. E isso me dá muita falta de ar. Nossa, eu tô vindo aqui gravar esse vídeo com muito esforço. Então, já valoriza, porque só Jesus mesmo. Assim, eu tô evitando até tá muito tempo sentada. Eu fico mais deitada, porque quando eu tô sentada dói muita dor na lombar. Então, pra dormir, eu durmo com travesseiros do lado do outro, pra tentar ver uma posição. Mas, pensa, tá complicado. E olha que as meninas não tão mexendo tanto, assim. Eu sinto uma mexidinha ou outra, porque no começo eu só começo a sentir mesmo os bebês mexer depois das 20 semanas. Então, assim, eu sinto uma mexidinha ou outra, mas não tá ativo mesmo. Imagina quando essas meninas começarem a mexer mesmo. Menino, aí é que vai ser ruim que eu dormi. Aí é que vai ser dor. Mas eu tô pronta. Eu tô pronta. Porque não tem coisa melhor, né, do que a gente sentir os bebês mexendo na barriga. Dá um incomodozinho. Imagina dois. Mas a gente é forte e a gente aguenta. E tudo tem um propósito. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Mostrei aí a vocês, né, a questão da variação de peso. Uma das meninas tá com o cordão em diástese zero, o que não é bom. A outra, que é a maior, graças a Deus, mesmo ela recebendo muito nutrientes, está tudo bem. Tá tudo dentro dos parâmetros normais. A que tá doando também tá tudo bem, aparentemente. Aparentemente, só essas questões aí do peso, né, do líquido e tudo mais. Mas vamos orar, né? Já achei vários casos aí positivos. E a gente tem que se agarrar no positivo, né, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Acho que... Segunda, não sei. Eu consigo postar outro vídeo. Mas eu vou gravando. Qualquer coisa eu junto e posto tudo de uma vez. Se eu for fazer a cirurgia na quarta, eu também vou vlogar, gravar tudo. Pra vocês saberem tudo como foi. Se eu estive acompanhando, se não estive. Como foi o pós. Vou explicar tudo da questão da cirurgia, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa questão da transfusão feto-fetal, restrição de crescimento, comenta aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus, meninas. Tchau, tchau.